Fala pessoal tudo bem com vocês aqui é o Nando, Nando Silva e eu vou apresentar um jogo aqui para vocês que eu já tinha falado no meu canal aqui, essa aqui é a apresentação né Eu gosto bastante de jogos que tem essa pegada aí de rock e tudo mais Vamos lá Vamos jogar aqui no modo mais difícil Já que eu não tenho uma pessoa para jogar junto comigo né, então vai jogar só eu mesmo Como vocês podem ver aqui, são dois jogadores né Um se chama Jack e o outro se chama Chong, acho que é alguma coisa assim Vamos lá O jogo é um pouquinho tosso, gente Aqui se você não for preciso tanto nos golpes, na combinação de golpes, como também no uso de armas adicionais aqui Você sai perdendo Não sei como eu consigo falar e jogar aqui ao mesmo tempo pessoal Mas como eu estou apresentando aqui Faz tempo que eu não jogo isso aqui na verdade Enquanto você bate em alguns, vem um, um sorrateiramente né, que te acerta por trás né E aí E aí E aí E aí E aí Toma Toma É uma desterminadora do futuro, não é E aí E aí Então vamos lá Aqui se eu não me engano vem um carro aqui Aqui vai se acabar com o carro E ao mesmo tempo dá conta dos caras que vêm de sacar aqui Isso aqui não é um carro, é um caminhão na verdade Cara, eles te cercam de uma forma assim ó, surreal E aí E para te falar a verdade, essas granadas aqui não adiantam muita coisa. Não tira muito, para vocês poderem observar. O mapa! Troca! De vez em quando tem que soltar um palavrão aqui, né gente? Mas prometo que vou evitar de falar isso. Não quero ser mau exemplo para ninguém. Mas as vezes eu passo xingando aqui, né gente? Mas... Eu preciso mudar isso. No final de contas eu tenho um filho de 5 anos, né? Mas que as vezes você passa um pouco de raiva nesses jogos, você passa, né? É uma questão que você acaba... você acaba sentindo o jogo, né? Como a gente sabe que os jogos servem para a gente relaxar e até mesmo testar nossa inteligência. A gente acaba confundindo um pouco, né? Confundido no sentido... Que não se deve ficar xingando, né? Não se deve perder razão para nada, né? Então vamos lá pessoal. Vamos voltar ao assunto do jogo. Esse é mais um daqueles jogos que eu pesquisei, sabe? E... Gostei. Bem que gostei, na verdade, né? Eu achei um dos jogos mais difíceis que eu já joguei, sabe? Na verdade, esses jogos retros, os jogos antigos, eles são difíceis em si. Aliás, qual jogo que não é, né? Pode ter jogos fáceis. Ou que você pode... Já aprendeu uma... Alguma técnica, um macete. Olha, eu mal... Eu mal... Não consigo pegar a pistola, ou o revólver, que eu diga. Aí vem um cara e me acerta. Tem que acabar com esse Flamenguista aqui, ó. Desculpa, gente. Mas a camisa dele parece igual. Parece de Flamenguista. Vermelho e preto. A camisa do Jack é verde, ó. Então ele deve ser... Deve ser palmeirense. Tô brincando, gente. Tô brincando, gente. ¨Hitude, W 280ª permissão. Tô brincando, gente. Já faz uma dúvida por um ação. Tô brincando, vamos lá. Os caras devem ser tudo... tudo amontes... Os caras devem ser tudo frutamontes. Preciso ser rápido aqui. Vamos lá! Desarranjo um jeito de te cercar. Vamos lá! Desarranjo! 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 e aí a nossa e esse jogo só são bons como o modo cooperativo e se você jogar sozinho vai exigir muito da sua habilidade e paciência também nossa gente não acredito que eu perdi gente mas é isso espero que tenham gostado do vídeo deixe nos comentários se você gostou e a gente se vê na próxima